E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam todos muito bem-vindos, vídeo novo se iniciando aqui E o vídeo de hoje pessoal é de reação, tá? Vamos reagir aí a um vídeo do Petrohead na arrancada Lá na cidade dele esse final de semana, teve uma arrancadinha e ele foi lá de novo com o Corvette, né? Ele já tinha ido há uns dias atrás, umas semanas atrás, tinha tomado um cacete de uma caravan Aspirada e parece que dessa vez ele andou contra um opalão turbo, hein, cara? Será que tomou de novo? Não sei não Vamos reagir junto aqui, galera, olha o vídeo dele O Corvette é bonito, hein, velho? É bonito demais, velho Corvette é Itarga, né? Você tira a capota, guarda ali no porta-mala, é muito da hora Muito louco Queima o pneu bonito, ó Deixa eu ver se você recebe o voo aqui, tá? Agora nós vamos com o Petrohead A Corvette na pista da esquerda Na pista da direita Já vem lá Já vem lá Mas falta um Jetta É, levou Aí levou Mas também um Jetta parece ser bem fraco, né? Pô, vai te lixar, hein, cara? A goia é forte demais, mano Foi bem louco, mole Lixa, lixa, lixa mesmo Vou falar pra vocês Eu adoro sair fritando tudão, é muito louco Lógico, você ficou pra trás Tirando onda, né? É isso aí, vai tirando onda, vai tirando onda Quero ver se eu tirar onda com os seis Foi louco, mole, hein? Quero ver se eu tirar onda com os opalão Vamos lá, na última puxada a gente virou 8x8, não conseguimos melhorar o tempo ainda do carro Vamos ver agora se a gente vai O que vai dar Tá esquentadinha de leves Muito doido, velho Pô, velho, tá uma máquina Ah, agora vai sair na outra pista, né? Muito legal, galera, torcendo Criançados, caramba, é muito louco Parece que uma pista é ruim Mas que a pista da direita não é tão boa quanto da esquerda Arrancar o mais possível no trilho aqui Pra gente ter o máximo possível de gripe Voltar um pouquinho, ó Caiu na esquerda Acordo, vai tirar a pista da direita Cuidado acabar o combustível aí, viu, mano? Não vai botar muito lá na frente, né, cara? Apesar de deixar bastante... Não largou bem ainda Não sei se a pista tá fria Tá muito frio hoje, né? Tipo, são dois dias comparativos muito diferentes Mas, não sei, cara Não tá tracionando Que merda Queria que o bagulho fosse, tá ligado? Que pudesse, viesse tudão É O bagulho é muito louco, cara É um super charge, né? É Por isso que a resposta vem rápida Ele acelera a resposta Chevette e Corvette Agora é um Chevette tão turbo, hein? Marrendo um patinete Vai pegar o máximo no trilho possível aqui Nossa, agora vem na veia Passada E graças a Deus eu surrei o Corvette O Ovetão é máquina, velho Que da hora Eu acho que agora eu fiz uns 85 Tracionou bem mais na saída Eu dei uma segurada boa no pé ali Pra dar uma tracionada legal E eu vim... E eu vim dosando o pé bonitinho Pro carro caminhar o máximo possível Terceiro deu uma leve raspadinha De leves ali Na hora de engatar Fui muito na fura nela ali Mas... Mas eu acho que o tempo virou Cara, é muito legal entrar aqui nos blocos E ver a fumaça que eu fiz ali Muito louco Tá felizinho, né? Tá felizinho Vou só o carro fraco até agora Quero ver quantos são esses carros estão Então... Eu imagino o que é dele, gente? O mais é que você mostrava que eu estou chorando por ele O que é dele? Não sei, vem lá pra piscar comigo Entra aí Os tempos? Ninguém Entra aí, pô Senta aqui Não, não sei Vamos ver se agora você encontrou a Opala E agora, hein? Ah, tem que buscar o carro lá embaixo agora Beleza, beleza Agora é hora de tomar pausa Vou pular a Turbão aí, ó Vê ser da hora Filma deitado Filma deitado essa aí pra mim Essa puxada agora aqui Tá bom? Isso, assim Pode ser Não sei, mas eu vou andar um pouco Depois eu vou fazer o borrachão Vou Chegou a hora Hora da verdade É hora de tomar pau de Opala, né? Tá ligado? Tá ligado, velho É É É É O que eu tenho que fazer? Olha lá, vamos com a Corvette na pista da esquerda Ih, Opala, seis cilindros Do meu lado direito Desligar o carro aqui, desligar, por quê? Vamos esperar Só aguardando a liberação de vista Liberar essa GoPro As luzes verdes Pro lado assim, que vai ser legal Vai Ajeita aí pra finalizar Não temos pistas liberadas É verde a luz, tá? Você falou pra mim que era azul Você tem que colocar um óculos, tá? Ó, acabando tudo Vambora Será? Será? Não, será Qual a fita vai ser melhor? Eu falo nação melhor Não 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que imagem mais satisfatória, é ver o Petrohead tomando pau do Seis Canecão. Oh, coisa linda. Que coisa boa, cara. Que coisa linda. Será que a quarteta te leva melhor? Ou será que o Fala leva melhor? É, tomou, viu? Agora vai tomar de outro ângulo. Agora vai tomar de outro ângulo. Agora vamos ver exatamente como é que foi a saída do Opal, né? Agora dá pra ver melhor. Olha o que foi o Opal não deu. Olha o que foi o Opal não deu. Olha o que foi o Opal não deu. Olha a placa. Aí não foi carro, não foi caminhão de ponta. Rodrigo Castro na pista da direita, o Opal no vermelho. A Corvette do Petrohead na pista da esquerda. E aí, e agora, e agora? Será? Será que a Corvette leva o melhor? Ou será que o Opal leva o melhor? É, ele já sabe avistar, né? Um só veio aí de um... De um outro... De uma outra câmera. Ah, sobrou aqui, sobrou bonito. Ó, o Opal não é insano, hein, cara? O Opal não é bruto, hein? É pau. Que da hora. Deixei tudão de primeira. Não adianta. Esquita pneu pra fazer o que for. Não adianta não, Petrohead. Não adianta não. Não adianta. Fica falando mal de seis cilindros e toma pau. Tudo louco arrancado lá desse bagulho. Porra muito de alta. Cê é louco. Quando ele põe... Quando ele põe segundo ali, ele some na minha frente. Dá um pulo sinistro. Olha o jeito que o bagulho faz curva. Cara, que da hora, velho. Meu Deus do céu. É muito legal isso aqui. É muito legal. É isso que a galera não entende. O negócio da... Tipo, pra mim, do acelero. O legal do acelero é acelerar, velho. Tipo... Meu, eu... É... Pelo tempo... É óbvio que eu vou tomar pau do Opala. É que se foda. O legal... O choro é livre, papai. Pode acelerar. O bagulho é feito pra isso, mano. Tipo... Não tem essa. O legal é o rolê. Tô louco. É, eu tenho o que fazer. Muito bom o Petrohead. É, galera. Viu aí, né? O Petrohead tomou pau agora do Opalão Turbo. Primeiro tomou de uma cara. Agora do Opalão. Cara, por que que eu acho bom ver o Petrohead tomando pau do seis cilindros? Por que que eu acho magnífico ver isso? Porque ele fica falando mal de Opala, que a Opala não presta. A Opala é um lixo. É uma merda. Entendeu? Aí que que adianta? Fica falando que a Opala não presta, vai na arrancada. Pau. 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 Aí ele faz os podcasts dele lá. Não sei se vocês acompanham. Aí fica ele e o Bruno, que é um brother dele, né? Zoando o alemão. O alemão da Caravan. Porque o alemão gosta de Caravan. Gosta de seis cilindros. Aí fica os dois lá zoando, tirando onda com a cara do alemão. Chega na arrancada, toma cacete. Tem que aprender a ficar calado. Por isso que eu acho que é bom. Toma pau pra aprender. Tem que aprender a ficar calado. Não falar mal do seis canecão. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é só a gente fazendo esse react aí, reagindo. O Petrohead tomando pau na arrancada. Se inscreva aí no canal, beleza? Deixa um like. Tamo junto. Falou.